Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz essa arte aqui nesse copo, ficou super bacana. A minha amiga veio com esse copo aqui, ela tava tomando café e ela chegou, eu olhei pro copo e falei Hummm, esse copo da arte. E aí eu guardei aqui e ilustrei ele, ficou muito legal e eu vou mostrar pra vocês o passo a passo de como eu fiz. Antes de ir pra mesa, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito porque isso é muito, muito importante pro canal. Vamos bater o 100k nesse canal até o final de 2018, hein? Então eu conto com vocês, não esquece de se inscrever no canal e compartilhar todos os vídeos. Hoje eu vou mostrar pra vocês passo a passo como eu desenhei nesse copo aqui. Desenhar no copo tem suas dificuldades porque é uma coisa redonda, não é como o caderno que é plano, é mais fácil de desenhar. Então é um pouquinho mais complicado mesmo e acho que é só treinando muito. Então eu também não domino essa arte de desenhar no copo não, por isso que geralmente quando eu faço até em copo eu faço artes mais simples. Então vamos lá. Primeiro, não tente ser herói e desenhar direto na caneta porque pode ser que provavelmente vai dar errado. Eu desenho no lápis, não tem problema nenhum, depois se apaga. Desenha bem fraquinho e depois se apaga com a borracha. Eu vou escrever definitivamente não é vodka. Eu poderia desenhar na volta inteira do copo, mas se você pensar que é pra uma foto, é pra dar pra ler de um ângulo só, pensa que vai ter limite. Então eu vou marcar aqui que no máximo tem que vir até aqui a minha letra. Porque se passar disso já não vai dar pra ler, precisaria virar o copo pra ler. Não funciona pra foto. Como essa faixinha é solta, de vez eu tentar desenhar ela no redondo, vamos facilitar a vida, né? Colocar ela aqui na mesa e desenhar no plano. Por isso que é importante eu ter marcado pra eu saber que eu não posso sair desse limite aqui. Vai ter que ser pequena a letra. E eu vou escrever vodka aqui. Vou começar pelo D, que é a letra do meio. E vou distribuir o C, o K, o A, o O e o V. Prontinho, escrevi vodka. Agora eu vou voltar aqui no copo pra ver qual a altura certinho pra eu poder escrever o resto. Eu tentei desenhar aqui no copo, mas ele é escuro, então não vai aparecer. E aí eu vou colocar esse papelzinho triângulo aqui, olha como vai ficar. Vou prender ele aqui. Então eu vou escrever nesse triângulo aqui, definitivamente isso não é vodka. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz na faixa, eu vou marcar mais ou menos até onde eu posso escrever e continua dando leitura. E aí eu sei que eu posso tirar, ah, vou marcar aqui, ó, o final da faixa vai ser aqui. E agora vamos pelo jeito mais fácil, que é desenhar reto. Vou dar um espaço da borda, fazer uma blocagem aqui e escrever definitivamente. Vou colocar o não é e o isso aqui. Vou colocar uma flechinha aqui só pra dar um charmezinho. e vou passar a caneta. Muito cuidado pra apagar quando é um papel pequeno assim, porque você pode amassar ele muito fácil. Então tenha paciência e não apague rápido. Vem devagar que vai dar tudo certo. Eu gosto de preencher só depois que eu apaguei, então agora eu vou preencher as partes. E também já vou preencher o vodka aqui da faixinha. Como essa faixinha aqui tem... é um papel invernizado, a caneta não vai pegar perfeito, mas não tem muito o que fazer, então vai ficar sem medo. Vou encaixar a faixinha aqui, vou vir com o triângulo, vou ver onde ele encaixa, vou só marcar aqui aonde a faixinha pra poder colar, tirar isso aqui. Vou colar com cola bastão, então vou passar a cola bastão aqui atrás, vou vir aqui na marcação que eu fiz, colar ele certinho. Pra finalizar, só colocar aqui a faixinha, assinar o meu nome, né, por favor. E o copo tá pronto. Você pode usar isso pra decorar uma festa, pra decorar a mesa, como uma peça de decoração aí na sua prateleira também, fica muito, muito legal. E se gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui, se inscrever no canal e até a próxima! E aí